Saca Alves Multimídia É do jeito que eu gosto, o amor está rolando, mas eu não tô ligando, segura essa mulher, você deu mole, eu tô pegando, mas o que é meu é meu, o que é dos outros é nosso, 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 aqui é seu amor, corre, e bote! Saca Alves Multimídia E aqui a esquerda morre com a rede Mas o que é meu, é meu O que é do uso dos anjos E o que é meu, é meu O que é do jogo é nosso E a esquerda morre com a rede Sai em cima do cérebro Você cai o valor pra cá O chate compreste Mas eu compreste Segura a solução da alma, se dá mal, eu vou pegar Sobe a ave, cheguei com o senhor, não, chegou a volta delegada Pá o jeito que eu gosto, o tramaço não doou, mas eu não tô pegando Segura a solução da alma, se dá mal, eu vou pegar Mas o que é meu é meu, o que é dos outros é nosso O que é dos outros é nosso, o que é meu é meu O que é dos outros é nosso, eu sou de ser do corpo Pra onde é de nós, o que é meu é meu O que é dos outros é nosso, o que é meu é meu O que é meu ruiz é nosso Aqui é esse reto novo Bora, Marilson Para a dança de estrelas Até dia 23 nós está em estrelas Batalha para agraçar Bora, Chico Rosa Chama, Chico Rosa E cê ouviu Para a galera balançar Com razão de esquema do ovo Você que tá aí fora Vem pra cá E nós tá só começando Vai, Lasca Adeus, horrível animal Vai, vai Saca Alves Multimídia Vai se derrubar Carinha de verdade O bom do mundo da manhã A piscina não bater As minas tudo loucas Já não fico mais Eu recebi o hotel Carinha de verdade O bom do mundo Já bloqueia o paredão Na piscina não bater As minas tudo loucas Já não fico mais Terà-tentendo 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 O Zion Você que tá aí fora, rei braguinha, que é só começando Eu já matei com a galera, mas é derrotado, faria de adoro Fogo, 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 fogo Fogo, 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 fogo Fogo, fogo, fogo Fogo, 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 f Você tá bem voltando Lembre, dalevel Você pega a força Liberal Sem ser mago Bora arder a mim Chama madave Chama madave Saca Alves Multimídia 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 Saca Alves Multimídia